Aplausos 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 Oi, oi Oi Gente, estou muito feliz de estar aqui Muito obrigado por esse carinho Muito obrigado mesmo É o importante É a gente segurar a madeira na sala Né? Obrigado, obrigado Cadê o Dom Maior? Me deixa o Dom Maior de ablamamento Vem, Maria Bonina, vamo Aí 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 Música 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 Música